Oi, tudo bom? Hoje eu usei essa linha da Lovell, a Protect Care. Ela é inteira no meu cabelo, só não usei as cápsulas. Tem o shampoo, condicionador e a máscara. Ela dá um super brilho pro cabelo. A máscara é branquinha e densa, tá? Ela não cai do pote. Esses três produtos, ele custou pra mim R$169,00. Comprei na Yekezak de Santo André. Sou cabeleireira, então eu tenho desconto. Eu comprei o shampoo e o condicionador e ganhei a máscara. E vou mostrar também pra vocês como eu finalizei o meu cabelo. Como eu fiz a escova num vídeo rapidinho. Somente pra vocês verem como eu faço no meu cabelo a finalização que está agora. Espero que goste. Continue assistindo. Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.